O ator Miguel Falabella, hoje com 66 anos de idade, não poupou a ex-parceira de trabalho e falou sobre o comportamento da atriz Cássia Kiss. Foi durante uma entrevista que ele deu a uma rádio portuguesa ao lado da também colega de novelas e atriz Daniele Vinites. Falabella, que citou o trabalho com Cássia no teatro, não poupou críticas à conduta de Cássia, que ao longo dos últimos meses veio causando polêmica por conta de seu comportamento. Eu me lembro que a Cássia fez coisas muito desagradáveis em uma peça que nós fizemos juntos, e eu até na época comentei. Não é assim que se trata as pessoas. E aí finalmente, hoje em dia ela se mostrou exatamente como é, detonou o artista que continuou. O que nós vimos hoje em dia, é a pessoa que ela se transformou. Ela já era. Mas nós éramos mais jovens e preferíamos não ver aquele lado monstruoso e desumano dela, concluiu Falabella.